O que é isso? É árabe? Isso, nome de origem é Palestina. Ah, Palestina, hein, mas... Mas você não trouxe uma... Tem que se cuidar. E o Guilherme, não se como brincadeira, não se é brincadeira. Não é politicamente correto. Nós estávamos com outros colegas de vocês aqui, conversando sobre esse encontro de vocês. Estava falando da parte boa, da parte efetiva. Vocês também estão na sua comissão? Qual é a comissão de vocês? A minha comissão é finanças e eu estou lidando com a parte do dinheiro para cobrir as festas, que a princípio vai dar tudo certo. Conseguiram patrocinadores de alguma coisa? Essa foi a parte mais difícil, porque nós não tínhamos... Inicialmente nós não tínhamos experiência para lidar com isso, porque a gente sempre fala que esse evento, na verdade, a gente tinha que ter se unido com outros cursos ainda, porque... Vai dar tempo ou não? Vai dar tempo, eu acho que sim, vai dar tudo certo. Mas nós não conseguimos tantos patrocinadores quanto nós esperávamos. Mas, enfim... Eu até pergunto ao pessoal, se de repente vão usar os alunos da medicina, os alunos da comunicação, pensam usar isso aí também na organização, para ajudar pelo menos na estrutura? A gente usou alguns alunos, a gente convidou algumas das pessoas que fazem engenharia, tem amigos em outros cursos e a gente utilizou o serviço deles como dicas, então a gente pediu informação para outras pessoas, para lidar com algumas coisas que nós não sabíamos, né? É, algum auxílio, mas não formalmente, assim. Está sendo feito, e eu ressalto a importância, está sendo feito exatamente tudo isso pelos alunos do curso de serviço civil, né? Eu acho que um dos maiores obstáculos que a gente está enfrentando para conseguir se patrocinadores é pelo fato de que é o primeiro encontro. Exato. Então, muitas empresas ficam com um certo receio em apoiar. Sim, mas volta online e você vai ter mil pessoas aqui. Pois é, a gente quer passar essa noção do quão grande vai ser esse evento. Então, é complicado conseguir passar isso para a empresa e ela... Mas a gente está conseguindo, a gente está... Devagar a gente consegue, eu acho que o pessoal está trabalhando muito forte para tentar fazer tudo, para que tudo dê certo. Mas não vai ficar no prejuízo, né? Não, eu espero que não. Certamente não. Jair, você falou uma coisa que... A gente tem que falar nesse evento, a questão de viabilizá-lo financeiramente, né? Então, exatamente, tem as pessoas envolvidas com isso para fazer essa viabilização. Mas veja só, como o Zan falou, nós não temos aqui grandes empresas, digamos, players globais que teriam essa abrangência para fazer essa, digamos, um patrocínio e que tivesse uma imensa repercussão. Mas, talvez por ser o primeiro, isso aí gera a situação. Mas, veja, já fica esse exemplo para próximos eventos, tanto de outros cursos como na universidade. E para que as pessoas, as empresas, a sociedade como um todo, os investidores, aportem recursos na universidade e tem retorno. Existem condições. Nós temos dificuldades de patrocínio, realmente. Mas temos os custos das inscrições que vão entrar, vão viabilizar. Nós temos a disponibilidade lá, o grande apoio do nosso Centro de Tecnologia, através do nosso diretor, o professor Rizatti, da coordenadora do projeto a nível de projeto de extensão e a nível do FATEC, a professora Tatiana, que deveria estar aqui, infelizmente também não pôde estar. E da nossa reitoria, que já se disponibilizou completamente para viabilizar a situação. Então, nós necessitamos muito. Um evento desse precisa muito da infraestrutura funcional. Precisa de veículos, precisa de recursos para viagens, passagens. Porque quando a gente convida esses palestrantes, há um custo de trazê-los para cá. No mínimo, o custo de viagem, de alimentação e de hospedagem, se é necessário o forno. Agora, a comunidade tem que se conscientizar também, né? Que são mil pessoas que vêm aí, vai ser quase um novo estibular isso ao trabalho. Isso tem muitas pessoas que vêm. É um impacto para a cidade. É um impacto para a cidade. É um impacto para a cidade. Positivo. Positivo, com certeza. O turismo, as pessoas vão conhecer Santa Maria. No caso, tu vai ver gente do Brasil inteiro aqui. Então, sotaques de todo aquele lugar. Então, o networking principal, um dos principais objetivos do ENEC, esse networking, tu vai criar no Brasil inteiro. Então, tu vai conhecer gente do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste. Então, para o teu futuro vai ser excelente. Então, isso é importantíssimo, ter uma rede de contatos espalhados pelo Brasil inteiro. Então, uma das coisas que eu sou responsável, no caso, eu sou um dos coordenadores de comunicação, da comissão de comunicação. E a gente é responsável por essa parte de fazer com que o pessoal fique cada vez mais ligado com a ENEC e se inscrevam, o pessoal do Brasil inteiro. Então, até quem quiser visitar o nosso perfil no Facebook, tem lá o perfil do ENEC, tem no Twitter também. É o interesse, né? No Facebook é ENEC Civil e Twitter é arroba ENEC 2012. E o site, né? E o site mais importante é o site. E o site que é UFSM. Está aí na tela, é o UFSM.br barra ENEC. O site mostra tudo. Tem todas as informações, tem a relação de palestrantes, das áreas, como se escreve. E tem um fator muito importante também. Usei muitas vezes a palavra importante para ter esse evento realmente. E é o seguinte, nós estamos considerando dentro a possibilidade do segundo evento. Ou seja, há candidatos de outras universidades, de outros locais, para fazer o segundo ENEC. Ou seja, há uma candidatura que já vai ser decidida dentro do próprio evento. O segundo ENEC. Existe um edital dentro do site que dá as diretrizes para as outras universidades promoverem a sediar o segundo ENEC. E vai ter a decisão dentro do evento. Esperamos que seja um lugar totalmente diferente. Para que esse evento seja sempre itinerante e fique rodando o Brasil inteiro. Então, a gente está apoiando muito, incentivando as outras universidades. Eu sei que é uma coisa bem complexa. O pessoal até meio que se assusta. Mas... Mas obrigatoriamente dentro do Brasil, já que vocês vão trazer gente também aqui do Prato. O pessoal aqui da... A princípio era dentro do Brasil, mas... Porque o encontro é nacional. Mas isso não impede. As cartas estão na mesa, né? Não impede. Não impede. E afinal de contas, existe também já essa união da própria toda a América Latina. No sentido de uma engenharia... A gente fez convites para universidades do Mercosul. A gente tem contatos de alguns professores que são da Argentina. Eu acho que do Uruguai também. Eu não sei exatamente se existe a delegação. Porque eu não estou nessa área, mas a gente fez contatos. Já tem inscritos. Eu acho que tem inscritos de outros... Dos países do Paraguai. Exatamente. Informação de grupos temáticos. Como é que vão fazer isso aí? Tem grupos temáticos. Vamos discutir. Depois, como é que você vai para o Paranais? É, vai resultar num documento. Vai resultar num documento. Mas veja só. Durante o evento, os dias 25, 26, 27, nós deveremos ter palestras de todas as áreas, no mínimo de três grandes áreas, acontecendo simultaneamente. Ou seja, e ao final disso, as áreas irão conduzir algumas conclusões relativas. Até a própria atribuição profissional, que é muito importante. E a evolução das áreas. Então, esses grupos temáticos também, os alunos, como é que vai ficar a comunicação final disso? Os grupos temáticos, esses grupos temáticos vão ser espalhados pelo Centro de Tecnologia, as salas de aula lá, como são em torno de... Acho que 20. 20 salas de aula. Com oficineiros. Então, vai ter membros da comissão que vão ser responsáveis por cada sala. Já estão sendo treinados para isso. Treinados, eu digo... Por nós, né? Vamos mudar. Para salvar as pessoas. Isso é uma coisa que é legal em relação à ENEC, que é uma experiência que cada membro da comissão está adquirindo. E essa experiência é para o resto da vida delas. Porque elas estão trabalhando em equipe, elas estão trabalhando, no caso, e não é uma equipe pequena. Então, você aprende a ouvir a opinião dos outros, a se adequar à opinião dos outros, a dar ideias. Quem trabalha em finanças aprende a lidar na parte do setor administrativo, na parte de comunicação. Você aprende a estar ali em busca, correndo atrás das pessoas, se comunicando. O pessoal da infraestrutura também não deixa de negociar sempre. Então, o negócio é uma experiência que você não aprende dentro da universidade. Na sala de aula, você nunca aprende isso. É só através desse tipo de trabalho. Professor Félio, essa gurizada falando dos pai dedo, ela está bem orgulhosa, viu, Demais. Olha, gente, eu estou impressionado que eu encontro vocês aqui, com 150 pessoas na organização, mais mil para vir aí, certamente vai ser um sucesso. Parabéns pela ideia de vocês. Muito obrigado. Parabéns. É um orgulho para a gente, né, professor? É um orgulho. Parabéns também, professor, que conseguiu fazer esse momento histórico, reuniu todos essa gurizada. O maior orgulho é de que a ideia surgiu aqui em Santa Maria. É verdade. Então, isso aí... Pelos estudantes... 25º ENEC, a gente saiba, a ENEC surgiu em Santa Maria. Surgiu em Santa Maria, já faz um bom tempo que o pessoal está se articulando, com ideias de um grupo pequeno e chegamos aqui. Isso é muito importante. Vai acontecer e será um grande evento. E vai ser um momento importante a vida de vocês. Vamos levar para o resto da vida na cabeça. Obrigado por terem vindo mesmo, sucesso a vocês. Agradecemos. Isso aí é um motivo de orgulho para todos nós. Professor Félix, mais uma vez, então. Parabéns a vocês. TV Campos, entrevista fica por aqui. Voltamos numa outra oportunidade. Obrigado. Até a próxima. E aí E aí E aí Tchau, tchau.